Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre todas as novidades do Blender 3.2. Vem comigo! O Blender 3.2 traz consigo várias features muito interessantes que vão desde a parte de renderização com Cycles e Eevee, melhoras e adições de novos nodes no Geometry Nodes, bug fixes e novas features de pintura dentro do modo de esculpir. Pera, pintar dentro do modo de esculpir? Como assim? Tem uma coisa a ver com o novo sistema de atributos, mas não vamos botar o carro na frente dos bois, vamos um de cada vez para você saber o que está acontecendo. A primeira feature que eu adorei do Blender 3.2 foi a adição dos Light Groups. Com os Light Groups você pode agrupar diferentes partes da iluminação da sua cena, diferentes luzes, em diferentes peces e depois você pode utilizar essas luzes combinadas para poder criar uma pós-produção que combine todas as luzes que você separou. Na prática você ganha o Light Mix dentro do Blender, que é uma feature que muita gente fala que tem no Corona e no V-Ray. E enfim, com o Light Mix dentro do Blender a galera do Arquiviz já começa a pular de alegria. Essa daqui é para deixar o coração quentinho. Foi adicionado um sistema de caustics realistas dentro do Blender, finalmente. E é um sistema muito interessante porque ele é baseado em uma ideia onde você seleciona apenas os objetos que terão caustics e os objetos que receberão esses caustics, permitindo que você deixe a sua cena com caustics muito mais leve. Então quando você estiver trabalhando com vidros, água de piscina e coisas do tipo, você vai ter uma melhora drástica no resultado. Sem caustics você tem uma cena que é até um pouco mais escura porque a luz não atravessa muito bem o vidro, como você pode ver. Mas com caustics você consegue ver todos os detalhes da luz atravessando e a iluminação ficando muito mais realista e muito mais saborosa. Para a galera que trabalha com explosões, fumaça, fogo e coisas do tipo, agora nós temos Volumetric Motion Blur. Isso quer dizer que, por padrão, o Blender agora vai ter um atributo e esse atributo vai salvar esse Motion Blur, permitindo que você tenha uma fumaça com Motion Blur que vai ficar muito mais realista na sua renderização. A comparação lado a lado do resultado mostra que realmente fica mais interessante. Você consegue ver que a fumaça desse lado fica definida demais com aquela carinha de CGI. Entretanto, a fumaça desse lado aqui, por ter Motion Blur, ela parece um pouco mais dispersa, um pouco mais real. Ela perde um pouco da definição, porque, bom, Motion Blur é isso, é você ter o Blur graças a um movimento de alguma coisa, mas ao mesmo tempo isso traz mais realismo. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que, finalmente, as tecnologias da AMD agora estão implementadas com muito mais precisão dentro do Blender. Então, se você tem uma placa de vídeo da AMD e ainda quer utilizar Linux, por exemplo, agora você está totalmente coberto. Por quê? Porque as placas de vídeo da AMD agora também suportam Linux com o Blender. Então, agora está completo, todo o suporte da AMD já está dentro do Blender, você não precisa mais ficar correndo atrás apenas de tecnologias da NVIDIA. Fora isso, muitas melhorias no Cyclus que trouxeram mais agilidade no momento de renderização, otimizações e até o suporte para você dar bake nas suas texturas e o themes. E isso é o que nós temos de melhora nessa parte de renderização. Mas vamos falar um pouco sobre o Sculpt agora, que isso trouxe umas novidades que realmente abrem novos horizontes. Se você não sabe, a Blender Animation Studio está trabalhando para poder trazer o máximo de fotorrealismo possível para dentro do Blender. Exatamente porque esse é o primeiro projeto fotorrealista em que eles estão trabalhando. Graças a isso, eles melhoraram o sistema de Sculpt, adicionando uma ferramenta de pintura dentro do próprio Sculpt. Isso permite que você faça coisas insanas no modo de esculpir. Sim, dentro do modo de esculpir você pode pintar. Por que disso? Porque permite que você crie color attributes que separam as partes que você pintou automaticamente para que você possa ter mais controle sobre a sua modelagem. Então como resultado, você tem insanidades como essa daqui, onde você tem um canvas dentro do modo de esculpir, onde você pode pintar o que você quiser. E você vai ter diferentes brushes que podem ser manipulados dentro desse modo e que permitem que você tenha efeitos incríveis ali dentro do próprio modo de esculpir. Ok, isso aqui é apenas um show-off, mostrando que você pode dar uma de Picasso dentro do modo de esculpir, pintando. Mas o ponto é que isso permite que você tenha controle sobre os atributos da pintura e sobre a malha que você está trabalhando ao mesmo tempo. Trazendo maior flexibilidade para quem esculpe dentro do Blender. Bom, como agora o Blender tem um sistema diferente chamado Color Attributes, que você pode encontrar ele aqui mesmo na nossa própria aba de Object Data Properties, onde você pode ter diferentes Color Attributes que estão aqui embaixo, que podem ser alterados, salvos e mantidos para que você possa controlar a sua modelagem. Principalmente modelagens muito complexas que são feitas dentro do modo de esculpir. Então isso exigia que o Blender tivesse uma reintegração com o seu próprio Voxel Remesh. O que é um Voxel Remesh? É nada mais do que uma ferramenta que permite que você pegue o seu modo de esculpir e depois converta o seu modo de esculpir em uma malha toda quadradinha. E com o novo sistema de atributos, o que o Blender fez foi adaptar para que esse Voxel Remesh combine junto com essa parte do Color Attributes. Então quando você faz o seu Remesh, os seus Color Attributes são preservados. O que é o mais óbvio de se fazer. Se você pintou um Color Attribute, é porque você quer ter aquele atributo salvo para poder trabalhar depois. Óbvio. Agora vamos falar um pouco de Geometry Nodes. Porque o Geometry Nodes também teve melhoras interessantíssimas, além de alguns Nodes novos. E o primeiro Node novo, que merece um highlight aqui, é o Duplicate Elements. Que permite que você duplique as coisas dentro da sua Node Tree. Com ele você pode copiar diferentes partes da sua malha, criar instâncias, fazer coisas muito mais complexas que você faria normalmente na sua 3D Viewport. Agora faz tudo dentro dos Nodes e isso acrescenta mais uma camada de proceduralidade, vamos chamar assim. Que permite que os nerds do Geometry Nodes criem coisas ainda mais absurdas. Ainda falando sobre Geometry Nodes, foi trago de volta o Named Attribute. Bom, como o Blender agora tem os Color Attributes, então significa que você precisa de alguma coisa para poder pegar esses atributos que você pode fazer com cores ou com coisas diferentes e colocá-los na sua árvore do Geometry Nodes. Sim, nós estamos entrando aqui numa parte bem nerd. A volta desses Named Attributes vieram com 3 Nodes. Que são o Named Attribute, que permite que você crie esse atributo do zero através do Geometry Nodes. O Store Named Attribute, que permite que você salve isso. E o Remove, que permite que você remova ele. Eu, como um mero mortal, não consigo imaginar como eu utilizaria isso daqui. Porque o que eu conheço de Geometry Nodes é o básico do Scattering e de algumas coisas que me ajudam no meu dia a dia. Mas eu consigo imaginar mais ou menos como que um nerdão do Geometry Nodes conseguiria utilizar isso daqui para poder criar coisas bem maluco. Saindo do Geometry Nodes, vamos falar sobre Asset Manager. E agora, o Blender suporta que você salve uma coleção inteira, uma Collection, como um Asset. Isso permite que você pegue vários objetos ao mesmo tempo e salve como um Asset. Permitindo que você tenha sets de coisas inteiras para reutilizar na sua cena. Por exemplo, suponha que você tenha um sofá, tapete, mesa de centro, todos eles já prontos para serem utilizados. Você pode colocar todos eles em uma única coleção e reutilizá-los quantas vezes quiser, desde que isso esteja salvo na sua Asset Library. Essa foi uma adição interessante, até surpreendente. Foi adicionada uma nova ferramenta chamada Curve Paint Tool, que permite que você desenhe as suas curvas com muito mais facilidade. Achei bem interessante, porque é uma abordagem muito mais orgânica para o uso das curvas e permite que você tenha muito mais controle ali na ponta da sua mão. Na parte do Grease Pencil, a área de 2D dentro do 3D do Blender, foram adicionados novos modifiers, como o modifier de Envelope, que permite que você crie esse efeito meio de sketch, meio de rapisco muito interessante, além de várias melhorias dentro da própria forma como o Grease Pencil funciona, que trouxeram uma melhora no playback time. Ou seja, as suas animações feitas com o Grease Pencil, mesmo que elas tenham muitos traços e sejam muito pesadas, vão rodar com mais facilidade na tua viewport. Também foram trazidas várias melhorias dentro do editor de vídeo do Blender, o Video Sequence Editor. Fora isso, nós tivemos melhorias nas leituras dos algoritmos de Bump e Normal Map dentro do próprio Weave, melhorias na interface de usuário, a correção de vários bugs e glitz que já foram feitas e agora temos uma versão muito mais estável, além de algumas atualizações na parte de Python e programação, que para aqueles que são nerds meio malucos e que gostam de criar addons dentro do Blender, vão conseguir fazer coisas muito mais robustas e leves. E para não deixar de falar daquela parte que todo mundo gosta de falar, o suporte de realidade virtual para você modelar e trabalhar dentro do Blender com óculos de realidade virtual na tua cara foi melhorado, permitindo agora que você tenha objetos extras, mais opções no WC Outliner. Mas me conta aí, o que você mais gostou dessa versão do Blender? Comenta aqui embaixo para eu saber qual é a tua opinião. E se você quiser fazer uma cena completa dentro do Blender junto comigo, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela que você vai dar uma passada nesse tutorial. Te vejo lá, até mais!